É isso mesmo meus amigos, mais alertas sobre a Binance, mas vamos lá né, esse regulador lança alerta sobre prova de reserva da Binance, não atesta os números, e é exatamente o que o pessoal do Wall Street Journal tinha falado, que eu inclusive já fiz um vídeo falando aqui a respeito, e eles falaram, olha, isso que está acontecendo em relação a Binance, dela apresentar uma prova de reserva, não prova nada, isso não faz o menor sentido, porque a gente não sabe qual é a qualidade da forma com a qual ela gere os seus bens, então assim, ninguém tinha prova de reserva, a Binance falou, então vou apresentar aqui as carteiras, provando que temos a quantidade de criptomoedas que afirmamos ter, ao mesmo tempo, foram questionados, ó, mas a gente tinha que apresentar também, vocês teriam né, e as corretoras também, que apresentar a quantidade de dívidas que vocês tem, eles falaram, olha, as outras corretoras eu não sei se elas vão fazer isso ou não na nossa prova de reserva, mas a gente já contratou uma empresa que já está fazendo essa auditoria junto com a gente, em breve sai o relatório, e a gente vai apresentar tudo isso para vocês, eles contrataram a empresa, fizeram auditoria e tudo mais, e apresentaram, olha, aqui são as nossas dívidas, contas bancárias, aqui estão as criptomoedas que nós temos, que na verdade são dos clientes, aqui são as nossas criptomoedas, está tudo aqui, e agora o pessoal coloca uma nova camada de dificuldade, uma nova barreira, e fala assim, não, mas e a administração disso tudo, quem é que vai garantir? Então assim, o que eu digo é o seguinte, primeiro você não vai deixar dinheiro dentro de corretora de criptomoedas, você não deixa, não é assim que funciona a coisa, você está trabalhando no mercado de descentralização, daí você quer centralizar seu capital? Ah, mas eu sou trader, pô, se você está chegando nessa de se bancar como trader, então o mínimo que você tem que saber é que você não vai deixar sua banca toda, e no mínimo que você não opera com sua banca toda dentro da Binance, ou de qualquer outra corretora, então você tem que deixar só uma porcentagem daquilo que você for usar, só uma banca suficiente para você operar um ou dois dias no máximo, você vai passar uma semana viajando, por exemplo, você tira o dinheiro da corretora, deixa ali paradinho na carteira, e quando você voltar a operar, aí você usa. Então eu não quero aqui dizer assim, ah, a Binance é santa, a Binance não tem nenhum tipo de golpe, a Binance não faz nada errado, ela é messias, ela é Jesus, ela vai salvar a humanidade, não, é isso que eu estou falando. Talvez a Binance tenha coisas ruins nela, assim como outras corretoras talvez também tenham coisas ruins, e de todas as empresas que eu já trabalhei, em várias eu vi coisas erradas acontecendo, então, muito provavelmente na Binance tem coisas erradas também. Então eu digo o seguinte, embora eu trabalhe com link de referência da Binance e tudo, eu não ponho minha mão no fogo por essa empresa, não ponho minha mão no fogo por empresa nenhuma, cara. Só o que eu tenho que dizer é o seguinte, é que como a Binance é a maior corretora de criptomoedas, tem muita gente aí sendo paga para falar mal da Binance, e tem muita gente ganhando dinheiro por falar mal da Binance. Então, tem muita gente atrás do seu clique, atrás da sua visualização, atrás da sua atenção para ganhar dinheiro em cima de você. Muitas vezes a pessoa não vai ganhar dinheiro diretamente de você, ah, Marcos, o que tem a ver, eu clicar no link, eu assistir um vídeo, eu ver um negócio, ok, isso não vai dar dinheiro diretamente para a pessoa, mas é a quantidade de acessos que leva a pessoa a ganhar dinheiro. Aqui, proporcionalmente, um vídeo meu, sei lá, de 50 centavos a 2 reais vai um vídeo, né? Então, tecnicamente não dá para falar assim, pô, eu preciso fazer um clickbait aqui, eu utilizo, sim, recurso para chamar a atenção das pessoas e tudo, mas ainda assim, eu nunca me comprometi a ser um portal de notícias ou um propagador de notícias. Esse canal aqui é voltado a dar a minha opinião particular e pessoal. Se aparece a notícia aqui, é a notícia de um outro portal. Raro, é muito raro eu trazer alguma notícia, eu trazer alguma informação, eu ser a própria fonte ou eu estar em conexão diretamente com a própria fonte. Então, o que acontece? É muita gente querendo ganhar dinheiro em cima disso. É muita gente querendo ganhar dinheiro em cima da Binance. Gente, isso daí é o que acontece, é o livre mercado e eu acho que ninguém também tem que ser silenciado em relação a isso. Ah, a gente tem que processar fulano. Tanto é que eu já tive muita gente que já chegou a responder vídeo meu falando mal de mim, nos comentários, enfim. Se a pessoa ainda vem no meu canal e faz uma crítica construtiva, talvez eu deixe. Se a pessoa faz uma crítica negativa, eu vou lá e bloqueio, tá tudo certo. Se a pessoa faz um vídeo no canal dela, usando uma plataforma privada, eu não vou processar, não vou fazer nada. A pessoa que fale, a pessoa que fale o que quiser, faça o que quiser. Ela tá usando o alcance dela, tá usando as palavras dela, não vou processar ninguém. Então, eu penso que cada um tem o direito de fazer o que quiser e de falar o que quiser. E o próprio CISI da Binance, ele se manifestou a respeito disso. Olha aqui. Podem fazer FUD, que é a sigla de medo, incerteza e dúvida. FUD. Desafio CEO da Binance durante corrida de saques. O FUD nos ajuda a crescer, mas que sejam completamente... Mesmo que sejam completamente irritantes. Você pode propagar o medo sobre alguém, sem mencionar especialmente seu nome. O que espalha a consciência. Também ajuda a unir seus apoiadores, porque forma uma aliança de defesa comum. Em seguida, o empresário ressaltou que o FUD com a Binance existe desde o seu início. Desde o primeiro dia da ICO da Binance, 5 anos atrás, houve um FUD patrocinado por uma grande corretora, agora muito pequena. Artigos de por que a ICO da Binance deve falhar e CISI não consegue escrever o código magicamente começaram a circular, disse CISI apresentando. Éramos uma startup nova, não conseguimos atingir todos os meios de comunicação. Esse concorrente nos ajudou a divulgar. Tive muitas perguntas como, ei, acabei de ler sobre você, o artigo é negativo, mas obviamente é um ataque, então quero investir em você. E CISI então concluiu, desde então, dificilmente houve uma semana sem algum FUD. Aprendemos a capacidade de ignorá-los e continuar construindo. Agradecemos por todo o seu apoio ao longo dos anos e vamos continuar a construir juntos. E o grande problema do mercado das criptomoedas são os fanboys, né? Ah, tinha muito fanboy da FTX, meu, tinha muita gente que era fanboyzinho da FTX. Ah, FTX, melhor corretora, não sei o que, não sei o que. Gente, vamos lá, Binance. O que acontece com a Binance? Tem alguns recursos que são melhores do que algumas corretoras, tem um volume maior e mais oportunidades em relação à questão de renda passiva. No dia que tiver outra corretora que tem melhores oportunidades e de fato outras, tem outras funcionalidades muito boas, eu vou e divulgo outra corretora, tá? Eu pego o link de referenciado e divulgo outra corretora. Você quer ver um exemplo de algo que, de outra corretora que é melhor? Eu pego o exemplo da Coolcoin. A Coolcoin, ela tem um serviço de bots que você mesmo configura os seus robôs de operação diretamente dentro da corretora Coolcoin e você começa a operar lá. Você configura os alertas e, assim, cara, é um negócio fantástico. É um negócio fantástico que não tem na Binance. Mas agora eu vou falar, se a Binance amanhã ou depois lança um robozinho ou um servicinho igual a esse, eu vou falar assim, Ah, mas o da Binance é melhor não. Vou ficar inventando história aqui. Então, gente, pra ser bem sincero, a Binance, ela bate na maior parte das corretoras em relação a vários aspectos. A volume, a possibilidade de trade, em relação a muita coisa, em relação a várias oportunidades, em relação a taxas de trade e tudo mais. Vez ou outra, até a corretora brasileira, às vezes, compensa mais você operar no sentido de que ela acaba zerando a taxa de trade em algumas paridades e tudo. A Binance, recentemente, zerou várias taxas de trade. Então, compensa operar com a Binance, tá? Na hora que compensa operar com a outra corretora, eu vou falar, compensa operar com a outra corretora. Então, a gente não tem que ser fã boy de empresa, fã boy de artista, fã de ninguém, cara. A gente aqui tá falando de dinheiro, a gente tá falando de possibilidade de ganhar dinheiro. Então, aquilo que render melhor pra você é o que você vai usar e pronto. É assim que funciona e é assim que tem que funcionar. Agora, igual criptomoeda também. Ah, eu gosto da moeda, tá? Você não tem que gostar de moeda, cara. Analisa o fundamento, verifica a possibilidade do mercado comprar aquela ideia e aceitar aquela proposta que a moeda tá se colocando a fazer. Se você acredita que o mercado vai comprar aquele conceito, aquela ideia, você vai lá e faz hold daquela moeda. Agora, se você ver uma moeda que é algo excepcional, você olha assim e fala, pô, mas eu acho que não vai ter uma aceitação de mercado tão boa essa moeda, mas eu vou holdar. Não, não holda. Ou você holda uma continha ínfima. Então, a gente tem que parar de ser movido por fé quando se fala de finanças. Quando é pra falar de dinheiro, a gente fala de dinheiro. Quando é pra falar de fé, a gente fala de fé. Quando é pra falar de gostar, de amar, aí você tem que gostar e tem que amar a sua família, os seus amigos, sua esposa, seus filhos. É isso que você tem que gostar, é isso que você tem que amar. E não ficar aí gostando de corretora, gostando de CEO de corretora, apoiando. Não, cara. Faz o que é melhor pra você e os outros que se dane. Dane-se o fulano, dane-se o beltrano, dane-se o portal de notícia, dane-se o que estão falando. Se tem oportunidade em um lugar pra você ganhar dinheiro e você vai sustentar a sua família com isso, ou você vai chegar aos seus objetivos ganhando dinheiro, ganhando a grana nessa oportunidade, vai lá e faz, e esquece o que os outros vão pensar e esquece o que os outros disseram a respeito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.